Continuando no exemplo anterior, calculando a média das variáveis latentes e vendo se a média muda de acordo com o modelo. Então agora eu vou mudar o modelo usando uma variável de segunda ordem. Então o modelo ficou assim, eu estou continuando com 5 variáveis latentes que tinham lá do exemplo do vídeo anterior, só que agora eu estou supondo que existe uma variável de segunda ordem. Então a seta azul aqui representa a estrutura de covariância, e o triângulo aqui com 1 representa a constante, os interceptos. Então o que está acontecendo? No nível dos itens, eu vou aplicar lá o effect coding, impondo a restrição de que o intercepto média é igual a zero. Isso a gente já fez no vídeo anterior. A novidade desse vídeo é que agora eu vou impor uma restrição de que o intercepto das variáveis latentes de primeira ordem seja igual a zero. Agora por que eu faço isso? Porque eu preciso ter grau de liberdade para poder calcular a média da variável de segunda ordem. Então essa é uma forma de sobrar grau de liberdade. Então eu estou colocando um aqui. Então quer dizer o que? Ele vai estimar a média da variável latente de segunda ordem. Ele vai dar um número. E aqui vai ser tudo zero. E aqui o intercepto médio vai ser zero. Aqui não. Eu estou fixando no valor zero mesmo. Zero, 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 zero. Então como é que isso é feito? Então está aqui a variável latente de segunda ordem vai ser igual. Igual contigo. Pré-multiplico pelo nome A para não aplicar o default, que é impor uma carga aqui igual a 1. Então O, C, repito O, C e vou dar nome para as cargas. F1, F2, F3, F4, F5. Lá na figura, eu não escrevi aqui, mas F1, F2, F3, F4 e F5. Então eu estou impondo uma restrição de que a carga média é igual a 1. Então equivale assim, pega o 5, se eu estiver aqui dividindo, soma e divido por 5, então é a carga média igual a 1. É o efecto coding na carga. E aqui eu estou impondo a restrição, O, C mais S, mais E, P, mais C, T e zero. É que se quiser deixar no script para você não se perder, pode ser 0 vezes 1, só para dizer que está multiplicando pelo 0. Mas a consequência é a mesma, quer dizer, o intercepto vai ser 0. E para a variável de segunda ordem, eu estou impondo aqui o intercepto 1. Está aqui o que eu quero que ele extingue. E aqui está o resultado já, então deixa eu mostrar o script. Está no mesmo script do vídeo anterior. Então termina aqui e ele continua já o próximo script. Então você tem aqui as variáveis latentes que já tinham do exemplo do vídeo anterior. E o que foi acrescentado agora foi só a parte da variável de segunda ordem. Então está aqui as cargas médias, a carga média igual a 1. Aqui o intercepto da variável latente igual a 1. O intercepto da, se quiser incluir aqui, vou colocar 1 vezes 1. Vou salvar aqui para não perder essa parte. E basicamente é isso, vou rodar o modelo. Estão rodando, chegou nesse resultado, deixa eu lá selecionar. O script está um pouco grande aí, mas por conta do tamanho do modelo e de tudo que está sendo pedido. Seleciono aqui embaixo, CTRL R. Está rodando. Até que é rápido pela quantidade de coisa que a gente pede, né? Tá, então você tem aqui a... Interceptos, tá? Você tem aqui os interceptos, ó, 0, 0, 0, 0, 0, porque eu fixei que ia ser 0, né? E da variável latente 7.263, tá? E quando eu peço os scores fatoriais não padronizados, ele me gera aqui e aqui, ó. Então, uma olhada aqui interessante, ó. O C, ó, a média 7,593, tá? E os outros estão aqui. Eu copiei isso para o PowerPoint, tá? Então está aqui, ó. Esse é o intercepto, tá? E comparando, ó. Então aqui, esse score 4 era a modelagem de equação estrutural, tá? Então dá uma olhada, ó. 7,590. Aliás, essas médias deram iguais para a fatorial confirmatória e para a equação estrutural, deram todos iguais. Agora, esse de baixo é de segunda ordem. 590, 593. Mandou 3 milésimos. 8,41, 8,43, 2 milésimos. 8,033, 0,31, 2 milésimos. E assim vai, né? Então, o importante é a gente perceber o seguinte, ó. Essa primeira, o OC, a escala dele era de 0 a 10. Quer dizer, a diferença aqui na média foi de 3 milésimos. Então, para efeito prático, né? Tá muito bom. O SI, ele variava de 1 a 5. A diferença na média aqui foi de 0 a 0 a 2. Então, conclusão. Do ponto de vista prático, tanto faz usar o SCORB tido na fatorial confirmatória e com ação estrutural ou no modelo de fatorial confirmatória com variável de segunda ordem, tá? A média da variável latente mudou muito pouco. Então, eu botei 0,03 em uma escala de 0 a 10, né? E a média da variável latente será usada nos próximos vídeos como medida de desempenho para um mapa de importância de desempenho. Então, a gente vai ter mais dois vídeos tratando desse assunto, tá? Então, bom estudo, hein? Tchau. Tchau.